Com os comerciantes, para trazer um pouco mais de segurança, é a facilidade que a gente usa no nosso dia a dia. Duvido que você não faça parte de uns 10 grupos no WhatsApp. Grupo da família, grupo do trabalho, grupo da igreja, grupo dos amigos, grupo do futebol, grupo do pedal, da academia e assim por diante. A polícia fez grupos com os comerciantes. Não é grupinho para dar bom dia, para mandar mensagem, para mandar figurinha. Não é isso. É grupo sério que tem tornado o centro de Londrina um pouco mais seguro. Pelo menos é o que diziam os comerciantes, diante de tantos furtos que nós estamos tendo. Ó, as imagens são aí, né? Tem vários flagrantes para te mostrar. O pessoal está tentando se sentir mais seguro e essa é uma ferramenta importante. Vamos ver. Assim que o dia começa, as equipes avisam os comerciantes que estão assumindo o patrulhamento no centro de Londrina. O mesmo acontece com os policiais que trabalham com as bicicletas. Os recados são enviados no grupo de aplicativo de troca de mensagens que reúne a APM e os empresários da área central. Ali é um local para que nós comuniquemos à população assuntos importantes na área de segurança, focados na prevenção, e que a população jogue ali informações que não são emergenciais, mas que interessam a todos na área de segurança pública. Numa situação de emergência, a população deve ligar no 9-0 e em seguida joga no grupo as informações, porque tudo que é colocado ali não se perde. Nós aproveitamos. A iniciativa foi colocada em prática em agosto. Já tem mais de 800 comerciantes. No grupo também são repassadas orientações e os policiais mostram a rotina nas ruas. Lembramos, senhores, que em qualquer situação, primeiro ligar no 190, posteriormente repassar as informações ao grupo. Mantendo esse contato físico, perguntando, inteirando o que está acontecendo, das demandas que eles têm, e dentro do possível a gente poder atender essas demandas relacionadas à segurança pública. E esse grupo de WhatsApp tem funcionado perfeitamente nesse sentido, que nós temos um contato direto com eles, essa proximidade. O contato não fica restrito ao meio virtual. A presença física nos comércios foi intensificada para reforçar a interação. Todo lojista que deseja entrar no grupo recebe uma visita antes para que as equipes conheçam a pessoa e expliquem como funciona. O grupo é bom porque os comerciantes postam e aí a gente fica mais atento, né? Caso entre ou caso passe na frente da loja, a gente fica mais atento se vai acontecer alguma coisa ou não. E aí ajuda, né? Um comerciante ajuda no outro, né? O grupo tem ajudado bastante. Ultimamente está tendo muito assalto ou roubo aqui no centro. Acaba, tipo, influenciando nas pessoas, tipo, comentar mais no grupo, ter mais, tipo, liberdade de se expressar. Porque às vezes a gente vê na loja, no momento a gente fica com medo por trabalhar aqui no centro, embora de ônibus, de sair comentando. Ah, chamar a polícia e tal, no grupo a gente manda mensagem, ó. Aconteceu isso, a gente consegue interagir bem mais pelo celular do que pessoalmente, a gente tira o medo da gente, né? O resultado dessa troca de informações e proximidade tem aparecido nos índices de criminalidade. Em outubro, o número de furtos na área do 5º Batalhão diminuiu 24% e o de roubos 46%, se comparado com o mesmo período do ano passado. O centro representa a parte expressiva dessa queda. Já as prisões por tráfico de drogas aumentaram 26%. A gente recebe a demanda e faz a demanda passar por um filtro. Com isso, nós temos conseguido aumentar em grande medida as prisões por tráfico e crimes em geral. E temos comemorado um número muito importante, o menor número dos crimes de furto e roubo numa série histórica dos últimos 10 anos, no mês de outubro e também no mês de setembro. Os próprios policiais prestam contas pela rede social sobre as abordagens feitas. Os comerciantes ajudam denunciando casos de furtos e roubos, inclusive com câmeras de segurança, alertando sobre pessoas em atitude suspeita. A operação realizada nesta semana, que prendeu traficantes que abasteciam pontos de venda de drogas no centro, é um desdobramento dos relatos feitos pelos integrantes do grupo. Isso tudo reflete na sensação de segurança que a população vive e sente no dia a dia dela. Os comerciantes, os empresários, as pessoas que trafegam pelo centro a pé ou de carro. Então, essa é a obrigação nossa, enquanto Estado, enquanto Governo do Estado, é entregar à população as ações que vão repercutir de modo positivo na qualidade de vida do cidadão, no caso específico, londrinense, aqui do 5º Batalhão. Medidas que têm mudado o olhar sobre a segurança no centro e ajudado no faturamento dos estabelecimentos. Nós temos um caso registrado, aqui no Estado do Paraná, onde uma empresária trabalhava no varejo e no atacado. Aí, por conta de medo, em algum momento, ela fechou o varejo e ficou só no atacado. Quando chegamos, interagindo, colocando em prática o conceito do procedimento de proximidade, ela, acalmada por conta do contato conosco, da presença constante nossa no dia a dia, fisicamente e pela rede social, ela voltou a abrir o varejo. Esse é um dos exemplos de que segurança pública afeta a economia de modo positivo. Ajuda bastante nisso, porque aqui o pessoal tem um pouco de receio, né? O calçadão tem... Ah, o calçadão tem muito malandro, tem muita gente de fora, então a proximidade da polícia e da guarda tem ajudado bastante aqui no calçadão. Todo mundo quer ver a presença da polícia, né? Menos o ladrão. O ladrão que vai caçar o que fazer, né? Que mude de vida. Porque todo mundo quer realmente um policial passando ali em frente, trazendo essa sensação de segurança que é necessária.